Um boiadeiro sem alma, quando uma cruz lhe encontrava Pela beira dos caminhos, com desprezo ele arrancava Se encontrasse ela acesa, sorrindo ele apagava Jogava o camal em cima, com a cruz estraçalhava Uma noite numa estrada, uma cruz ele encontrou Quando tentou arrancar, no braço da cruz pegou Aquela cruz de madeira, um homem se transformou O culto dentro da noite, em sua frente ficou O culto falou, meu filho, não pratiquei isso mais Você tentou arrancar a cruz do seu próprio pai Porque aqui eu morri, há muitos anos atrás Na palma de sua mão, meu nome gravado vai O boiadeiro de susto caiu no chão desmaiado Acordou no outro dia, pensou que tinha sonhado Mas chorou arrependido, quando ele viu confirmado Na palma de sua mão, o nome do pai gravado E aquele boiadeiro que não tinha religião Nesse dia em diante, mudou de opinião Para a alma do seu pai, ele faz sua oração E se encontrar uma cruz Rezando o pé de perdão